Eu sou a Simone, sou funcionária pública, uma das idealizadoras da Seja Semente. A Seja Semente é um movimento que tem a intenção de fazer com que as pessoas conheçam novas realidades, saiam do seu mundo, saiam da sua casa, saiam de si e se percebam no outro. A gente pode parar de ficar parado, pensando no mundo que a gente deseja, colocar a mão na massa e fazer a diferença. Eu tinha muita vontade de trabalhar com voluntariado e aí, através das redes sociais, eu conheci o projeto, conheci a Simone, falei com ela. Ela é uma pessoa que idealizou um sonho e nós nos unimos ao sonho dela. A gente tem que plantar uma semente, lá na frente a gente pode fazer qualquer coisa boa que vier. A Seja Semente foi idealizada por mim, pela minha irmã Marília, e ela surgiu pela criação familiar que a gente teve. Minha mãe e meu pai, eles sempre foram dessas de que a casa deles era uma casa do povo. Eu morava em uma casa que tinha sete quartos e eu não podia dormir no meu quarto, porque a minha casa estava cheia, porque tinha alguém do interior que estava ao lado do inche e precisava de alguma coisa. Eu brigava no início com minha mãe, porque ela falava que tinha que viajar por causa do povo e magoava que ela não estava nas minhas festas da escola, ela não estava em nada por causa do povo. Só que aí, quando eu vim morar aqui, aquilo lá que estava longe de mim nesse momento, eu estava aqui, faculdade, colégio, e aí nisso eu senti falta daquele povo que eu tinha ciúmes, daquele povo que me roubava os pais e que já tinham se tornado uma parte de mim também. Conhecendo a Seja Semente, eu pude colocar isso em prática, levar um pouquinho de alento mesmo, de amor, de carinho para essas pessoas que são hoje invisíveis, que as pessoas passam e não enxergam. O que a gente traz é uma cultura de solidariedade, nem todo mundo está acostumado com isso. Então, o nosso maior desafio é trazer essa cultura para a vida das pessoas, é fazer com que elas aprendam a abrir a mão. Hoje, para mim, ir para a rua e fazer esse trabalho, eu ganho muito mais do que o que eu dou. É mais fácil, inclusive, você até doar uma cesta básica, mas é muito difícil você doar seu tempo, você destalistar com a sua família. É um pouco de se enxergar no outro, de sentir a dor do outro. Eu acredito que o exemplo da gente ensina, o exemplo da gente inspira. A gente tem que fazer coisas legais para que isso seja propagado por aí. Veja! Feliz! Feliz!